Bem-vindos ao site, vamos discutir aqui assuntos de medicina, tanto medicina geral, quanto a parte principalmente de reumatologia, artritis, reumatismos e vamos desvendar as doenças autoimunes. Você é muito bem-vindo, por favor subscreva, esteja sempre a par das novas decisões médicas, novas atuações de cientistas no mundo inteiro e estaremos vendo com vocês todas as possibilidades de diagnóstico, tratamento e o que podemos esperar de todas as situações em que as pessoas apresentam dor. Dor na parte da musculatura, dor na parte das juntas, dor na parte de tendões, bursites, tendinites, fibromialgia, artrite, artrite reumatoide, artrite da psoríase, a parte de lúpus e também tantas outras afecções que incomodam a pessoa no seu dia a dia. Vamos ter um papo agradável e com certeza bastante informativo. Um abraço, até logo, não esqueça de subscrever o nosso canal. Até já.